E aí E aí Galera É meu equipe chevesti galera Só para que eu estou estoura o pneu daí É sim Qual tá aí qual equipe do Fortaleza aí? Hã? É qual equipe do Fortaleza? É equipe do Força Brusa Força Brusa né? É Chevesti galera, tá original né? Original assim Rapaz aí Mas tá blocado hein? Vai acompanhar aqui galera Vai acompanhar aqui Vai acompanhar aqui Vai acompanhar aqui Vai acompanhar aqui Vai acompanhar aqui